Militantes, missionários, vão avante, a serviço do reino. Meus irmãos, a parte do Senhor Jesus, amém? Quantos estão alegres e felizes de estar aqui? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia por gentileza, livro dos atos dos apóstolos. Capítulo de número 16. Versículo de número 25. Atos, capítulo 16, versículo de número 25. Para mim é uma honra, uma alegria de estar participando do 13º Congresso Militantes, missionários. Na cidade do Crato, Ceará. Reverendo Adão Santo, muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Obrigado por tudo, amém? Louvar a Deus pela vida do Senhor, pela vida da pastora Guimara. Louvar a Deus pela vida de cada obreiro que me antecedeu pregando, cada um dos cantores. Que Deus abençoe. Deus está usando cada um de forma diferente. E com certeza Deus vai usar muitos ainda sobre este evento. Porque ele só está começando. Atos dos apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Para quem não nos conhece, eu moro ali no entorno de Brasília, município de Lusiana, Goiás. Congrega na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor local, pastor Janiel Cavalcante. Já quero aqui mandar meu abraço ao meu amigo, pastor Janiel. E a todos aqueles que estão intercedendo pela nossa vida. Somos ali o vice-pastor da igreja. Estamos ali pastoreando também. E pastor presente do campo, pastor Válter Lustosa. Que Deus abençoe de uma maneira grandiosa. Quem não diga glória a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos o escutavam. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor? Meus irmãos, ao olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi um grande instrumento na mão do Senhor. Com certeza, olhando para a história, já pensou se não fosse o apóstolo Paulo de 27 livros do Novo Testamento, 13 epístolas, é escrito por Paulo. Paulo foi fundamental para o crescimento da igreja. Paulo, ele estava disposto a pregar o Evangelho. Paulo sofreu muito por pregar o Evangelho. A Bíblia vai falar que certa feita, Paulo, na cidade de Filipe, Paulo, ele se aproxima daquela cidade. E ali, a Bíblia fala que Silas e Paulo entram naquela cidade. E havia uma mulher com espírito de adivinhação. Havia uma jovem que, onde eles começavam a entrar, a Bíblia fala que eles começavam a falar, ali vai, servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade, mas era um espírito de adivinhação. E para o Paulo ter discernimento espiritual, ele expulsa o demônio da vida daquela jovem. E por expulsar o demônio daquela jovem, Paulo e Silas vai parar dentro da prisão. Paulo e Silas é humilhado. Paulo e Silas é lançado dentro daquela prisão em cerca de meia-noite. Eles estão adorando, exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo e Silas podiam muito bem estar murmurando, reclamando contra Deus, mas Paulo e Silas estão o quê? Adorando a Deus. Não importa a situação como você chegou aqui nesta noite. Não importa a situação, o teu problema, a tua dor, a tua luta. O que importa é que Deus está te enxergando. E quando você louva, quando você adora, quando você ora, o céu se abre. Oh glória! Quantos já estão entendendo esta palavra? Abre a tua boca para adorar, para exaltar. Paulo e Silas estão dentro da prisão. Paulo e Silas, eles expulsam o demônio de uma jovem. E por fazer a obra missionária, eles são criticados. Porque normalmente assim, sempre no nosso meio vai ter alguém que vai nos criticar. Sempre no nosso meio vai ter alguém que vai falar mal de mim, de você. Se eu sou aquele pregador que grito, que falo alto, alguém vai falar, Oh pregador barulhento! Se você é daquele pregador quietinho, que fala mansinho, alguém vai falar, é frio, é gelado, é geladeira. Se você é aquele cantor que dá lugar para o Espírito Santo, na unção de Deus, alguém vai falar, Oh cantorzinho que só quer se amostrar. Se você é aquele cantor, que vem aqui e lova quietinho, alguém vai falar, é gelado. Portanto, alguém sempre, alguém vai falar de você. Se você é pastor, eu é igreja, alguém vai falar. Se você visitar a casa de alguém, alguém vai falar, o pastor é interesseiro. Se não visitar a casa de ninguém, alguém vai falar, o pastor não cuida da ovelha. Se você é aquele irmão, que não falta o culto na igreja, não falta nenhum dos cultos semanais. Alguém vai falar, é crente fanático. Mas se você falta o culto, alguém vai falar. Oh tá desviado, sempre vai ter alguém que vai falar de você. Entenda uma coisa, quem te chamou não foi teu irmão. Quem te chamou foi a própria mão de Deus. Oh glória, quando alguém quiser te acusar, manda ele abrir as mãos. Se tiver a marca do cravo, você pode falar, pode me julgar. Pode me julgar. Oh glória, quem já está entendendo esta palavra, abre a boca para adorar ao Senhor. Os inimigos, a Bíblia fala, Jesus falou, os inimigos seriam dentro da própria casa. Então pode ficar despreocupado. Se alguém está falando mal, é porque você está gerando fruto. Árvore que não tem fruto, ninguém vai tirar pedra sobre ela. Ninguém, ninguém. E uma coisa eu aprendo. Se tem alguém falando mal de mim, de você, é sinal que eles querem estar no nosso lugar. Nunca vai conseguir. Alabar, sigou o Valai. O negócio não é com teu irmão, teu negócio é com Deus. Alabar, olhando para a Bíblia Sagrada. Quem matou Abel, o seu próprio irmão Caim. Quem lançou José dentro da cisterna, os seus próprios irmãos. Quem desprezou Jefeté, os seus próprios irmãos. Oh glória. Quem desprezou Davi, os seus próprios irmãos. Quem desprezou Jesus de Nazaré, os seus próprios irmãos. Então diga para alguém que está do teu lado. Quem te chamou não foi teu irmão. Quem te chamou foi Deus, foi Deus, foi Deus. Oh glória. Alabar da Bíblia. Oh glória. Abre a boca para adorar. Foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Aleluia. Alabar, sigou o Valabar. Olhando para a vida de Paulo. Me ouça. Nós tiramos algumas lições da vida de Paulo. Paulo ensina e está orando dentro da prisão. Nesta noite quero pregar sobre três grandes coisas que jamais devemos esquecer. Três grandes coisas que jamais devemos esquecer. Tiramos essa lição da vida de Paulo. A primeira coisa, a oração. A segunda, o jejum. E a terceira, a palavra de Deus. A primeira é a oração. Paulo inicia o seu ministério orando. Certa feita, o Senhor Deus falou para Ananias. Vai até a rua chamada direita. E ali você vai na casa de Judas. Paulo, Saulo de Taz vai estar o quê? Orando. Paulo inicia o seu ministério orando. A oração é uma grande ferramenta na vida do cristão. Sem oração, pouca unção. Sem oração, pouco poder. Sem oração, pouca graça. Sem oração, pouca visão. Mais oração, mais poder. Mais oração, mais milagre. Mais oração. Oh glória. Cadê a cidade do grato que crê no poder da oração? Abre a tua boca santa. E manda glória para Jesus sair. Paulo inicia o seu ministério orando. E nos últimos dias da sua vida, Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo fala. Por esta causa me põe de joelho perante o Pai. Paulo é aquele que continua orando. A oração é uma grande ferramenta. Deus me trouxe esta mensagem aqui sobre o meu coração. Para divertir a igreja da cidade de Crato. E também de todo o Brasil que vai ouvir esta mensagem. Que é necessário se a igreja brasileira está carente do verdadeiro avivamento. Começa através da oração. Porque quando olhamos para a história da igreja. Martinho Lutério costumava orar duas horas pela manhã. Porque pensava que o diabo poderia ganhar vitória sobre todo o seu dia. Crente que não ora se torna presa fácil para Satanás. Mas creia a glória. O diabo não tem medo de quem tem um anel do dedo. O diabo não tem medo de quem tem um terno bonito. O diabo não tem medo de quem tem uma saia no pé. Mas o diabo tem medo de crente que tem joelho no chão. Joelho no chão. Joelho no chão. Só quem tem. Só quem tem. Só quem tem. Só quem tem. Abre a boca para adorar mais uma vez. Jontas Edivardi costumava orar. Estudar e orar cerca de treze horas no seu dia. A Rádio da Inglaterra certa feita. Uma das suas frases é. Que ela prefere encarar um exército armado com seus inimigos adentes. Do que encarar um homem com o joelho no chão. É oração. Meus irmãos. John Wesley. Ele falava que a oração é o oxigênio da alma. O crente que ora não tem respiração. O crente que não ora não tem força espiritual. O crente que não ora não tem força para caminhar. Mas o crente que ora. O crente que ora. Fala com Deus. Ele tem sensibilidade. Ele tem ousadia. Ele tem intimidade com Deus. Olha para cá. Olhando para a Bíblia. Daniel orava três vezes ao dia. E quando Daniel soube que o Edito estava assinado. A Bíblia fala. Que como ele costumava fazer. Ele continuou fazendo. Que era o que? Orar. Daniel não passa a orar depois que o Edito é assinado. Não. Daniel tinha um costume de orar. Tem crente que é assim. Só ora quando o negócio está apertado. Só ora quando não tem outro jeito. Outra possibilidade. Mas Deus está falando. Buscai primeiramente o meu reino. E a sua justiça e as demais coisas. Serão acrescentadas. Ei. Existe orar. Pessoa que nunca vai receber. Porque nunca vai orar. Eu imagino Deus lá do céu olhando e falando. Minha filha. Meu filho não ora mais. Você lembra de Ana? Exemplo de oração. Ana orava. Exemplo de perseverança. Tem pessoas que não recebem. Sabe por quê? Porque as vezes está orando. De repente desiste. Para no meio da caminhada. Desiste do propósito. Desiste da campanha. Aí crente assim. Deus não responde. Mas começa a orar. Começa a perseverar. Que nem Ana. Que você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Olha para cá. Quando eu olho em Atos Após capítulo 3. Eu vejo Pedro e João entrando no templo. Aleluia. Ele vai a terceira hora. Ou melhor a nona hora. As três horas da tarde. Pedro e João vai para a oração. E antes deles entrar para dentro do templo. A Bíblia fala que vem um coxo de nascença. Nascença e apresenta. Pedro e João falam. Eu não tenho prato. Eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho? Isso eu te dou salvo. O que eles tinham ido fazer? Orar. Entenda. Você ainda não entendeu esse texto. Pedro e João não tinham entrado ainda dentro do templo para orar. Não tinham entrado dentro do templo para orar. Mas eles já tinham levanta e anda. Alá bacantarai. Tem crente que só quer orar na igreja. Mas oração em casa. Oração é dentro do oimbo. Meu Deus está dirigindo. Está orando. Está dentro do avião. Está orando. Está na rua. Está orando. Está na parada. Está orando. Só tem gente de oração aqui. Abre a boca para adorar o nome dele aqui. Oração. Tem oração. Que Deus responde de imediato. Lembra de Elias? Questão de segundo. Segundo Deus responde com fogo. Mas tem oração que vai demorar mais um pouquinho. Tem que haver perseverança. Alá bacico. Quando foi ministrado aqui. Sobre Lázaro. Lázaro estava enfermo. Ficou dois dias ainda. Antes de dar vitória para Lázaro. Lázaro estava enfermo. Ficou dois dias. Jesus. Onde estava? Lázaro morreu. Por quê? Porque tudo que acontece é para a glória de Deus. Se Jesus estivesse indo naquele momento. Oh glória. O milagre seria menor. Porque o milagre da ressurreição. É maior do que o milagre da cura. Eu vou deixar Lázaro morrer. Para que o meu nome seja glorificado. O labacantará manaiô glória. Ei. Sabe por que esta luta da tua vida? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga para esse crente que está do teu lado aí. Diga. O que está passando na tua vida? É para o nome do Senhor ser glorificado. Nós temos que compreender o agir de Deus na nossa vida. Nós temos que compreender. Meus irmãos. A oração é uma das formas fundamental na vida do cristão. Tudo é para a glória de Deus. Se Lázaro não tivesse morrido. O milagre não teria sido tão grande. Meus irmãos. Entenda que Deus trabalha fora da lógica humana. Você lembra quando Deus endurece o coração de Faraó. Para perseguir os filhos de Israel. É para que o nome do Senhor seja glorificado. O mar vermelho se abre. Meus irmãos. Olhando para a Bíblia Sagrada. Nós temos que compreender. Que tudo que Deus faz. É para que o nome dele seja glorificado. Olhando para a Bíblia Sagrada. Nós vemos que. Quando Daniel. É lançado dentro da cova dos leões. Alguém podia falar. Segura os leões. Não solta os leões. Mas solta os leões. E o nome do Senhor. Foi glorificado. Quando eu olho para a Bíblia. Que vejo Sadrach. Mezacabe de nego. Sendo lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Talvez alguém podia falar. Não risco o isqueiro. Não risco o palito. Mas eu tocar o fogo na fornalha. E o nome do Senhor. Foi glorificado. Sabe o que Deus está falando para você. Nessa noite. Grato Ceará. Tudo que está acontecendo na tua vida. É para que o nome do Senhor. Seja glorificado. Olha para cá. A primeira coisa que. Nós aprendemos com Paulo. É que Paulo orava. Uma das grandes ferramentas. É a oração. A segunda. É o jejum. Repita comigo. Jejum. Jejum. É uma forma de se humilhar. Perante o Senhor. Jejum. É uma das. Palavras. Que mais está sendo escassez. No meio da igreja. Mas o jejum. É bíblico. Quando eu olho. Para a Bíblia Sagrada. Eu vejo. Na época. De Moisés. Que Moisés. Sobe até aquele monte. Sinai. Por quarenta dias. E quarenta noites. Moisés. Recebe revelações. Extraordinária. Essa época. Esses dias para trás. Eu estava imaginando. Já pensou. Se Moisés. Não tivesse ido orar. Jejumar. Eu imagino. Que o livro do êxodo. O livro do gênero. O livro do levítico. O livro de números. Não tinha sido revelado. A Moisés. Entenda. Quando você ora. Quando você jejuma. Você entra. Numa dimensão. Sobrenatural. Com Deus. A Bíblia fala. Que quando Moisés. Desceu do monte. A sua face. Resplandecia. Começa a jejumar. Oh. Glória a Deus. Falando de jejum. Olhando para a Bíblia Sagrada. Eu vejo uma mulher. Por nome de Esté. Esté. Era uma mulher. Que jejumava. E o Edito. Estava assinado. Para matar todos. Os judeus. Mas Esté. A pregou. Um jejum. Para todo o judá. E Deus. Deu o livramento. O jejum. Oh. Glória. É uma forma. De se humilhar. Na presença de Deus. Oh. Aleluia. Olhando para a Bíblia Sagrada. Eu vejo. Aleluia. Quando Josafá. Ele vai ali. Que os seus inimigos. Vem contra ele. Ele vai ali. A pregou. Um jejum. Para todo aquele povo. Se humilhando. Perante ao Senhor. E de repente. Deus ouve. A oração. Daquele povo. Sabe o que Deus está falando. Para essa igreja. Nessa noite. Começa a orar. Começa a jejumar. Porque eu vou operar o milagre. Sobre a vossa vida. Jesus. Ele começa o seu ministério. Com jejum. Mateus capítulo 4. Ele vai para o deserto jejumar. Ele vai. Ele sai dali. Revertido de poder de Deus. E começa o seu ministério. Entenda uma coisa. A Bíblia fala que certa feita. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio de um jovem. E não conseguiu. Por quê? Os discípulos. Chegou para Jesus. E falou. Senhor. Por que não conseguimos? Jesus vai falar. Tem casta de demônio. Que só sai com jejum e oração. Tem muita gente querendo fazer a obra missionária por aí. Mas não se reverte e dá unção. Tem muita gente querendo pregar. Mas não se reverte. Não sabe nem o que é pregar. Lá vai. A pregação tem objetivo. Deus não quer te levar para um lugar que você vai ser envergonhado. Mas Deus está falando nessa noite. Se revistam do jejum, da oração. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quando Deus estava me entregando esta mensagem. Pastor Adão Santos. Sabe o que Deus me fazia lembrar? Servo de Deus. Quando eu estava assistindo o Senhor lá nos gideões. Missionário pregando e contando o testemunho do Senhor. Que o Espírito do Senhor falou para o Senhor se separar dentro do quarto. Três dias. E três noites. Sem comer e sem beber. Sem se alimentar. Jejuando. De quinta, sexta, sábado, domingo. E quando foi no domingo. Oh glória. Oh o Senhor foi levado em uma atmosfera sobrenatural. O anjo Gabriel apareceu. E trouxe algo extraordinário sobre a vida do Senhor. Sabe por quê? Porque primeiramente Deus. Depois o Senhor orou. Jejuou. Sabe o que Deus estava andando para a igreja? É só orar. É só jejuar. Que vou eu operar o milagre. Sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Só quem está entendendo esta palavra. Abre a tua boca para adorar. Vou finalizar. Três coisas que jamais devemos esquecer. Primeiro, oração. Segundo, jejum. Terceira coisa que jamais devemos esquecer. Falando de Paulo. Paulo era um homem que pregava a palavra. Vivia a palavra. Andava na palavra. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo vai falar para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que maneja o quê? A palavra. Que maneja bem a palavra da verdade. Então é necessário nós. Aleluia, se formos pregar, pregue a palavra. Testemunho é bom? É. Edifica, edifica. Mas o que liberta e o que transforma é a palavra. Tem muita gente querendo ser pregador por aí e não quer ler a palavra. Tem muita gente querendo louvar por aí e não quer ler a palavra. Quer ir nos espirituais? Vai para a palavra. Quer pregar? Pega a palavra. Porque a palavra liberta. A palavra leva para o céu. Só quem está entendendo nesta palavra. Abra a boca para adorar. Josué, capítulo 1. A Bíblia fala que Deus falou para Josué. Medita na palavra. Alaba canta, Aramanai. Daniel lendo a palavra. Ele descobre que o tempo do povo de Israel na Babilônia é 70 anos. Daniel só ficou sabendo porque leu a palavra. Glória. Jesus chegou no deserto lendo a palavra. O diabo falou. Aleluia, se transforma essas pedras em pães. Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra, de toda palavra, de toda palavra. Que sai, que sai, que sai, que sai, que sai. Na boca de Deus. Na boca de Deus. Quem está entendendo na boca para adorar. Aleluia. Olha só. Segundo capítulo 4, versículo 13. Paulo, nos seus últimos dias de vida. Ele fala assim. Traga-me para minha capa. Os livros. E também os pergaminhos. Pergaminhos é o que? A palavra. Paulo. É aquele que sabia falar o hebraico. Mas Deus. Mas ele queria o que? Ainda a palavra. Paulo era aquele que cresceu aos pés de Gamaliel. Mas ele ainda queria o que? A palavra. Paulo era aquele que tinha a cidadania romana. Mas ele ainda queria o que? A palavra. Paulo era aquele que falava o grego. Mas ele queria o que? A palavra. Paulo era aquele que foi levado ao terceiro céu. Mas ele ainda pede o que? A palavra. Paulo foi um autor de três epístas do Novo Testamento. De vinte e sete livros. Mas ele ainda quer o que? A palavra. Pastor, eu tenho o meu de teologia. Pastor, eu sou formado. Eu não quero mais palavra. Mas Deus está falando. Você ainda precisa da palavra. Você ainda precisa da palavra. Leia a palavra. Diga a palavra. Viva a palavra. Paulo escreve aos romanos, mas ainda quer a palavra. Paulo escreve aos romanos, mas ainda quer a palavra. Paulo escreve aos galtas, mas ainda quer a palavra. Paulo escreve aos efés, mas ainda quer a palavra. Paulo escreve aos filipenses, 1 Tessalonicense, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemón, mas ele ainda quer a palavra. Só quem ama a palavra aqui Só quem ama a palavra aqui Abre a tua boca e se coloque de pé por gentileza De pé, de pé, de pé Só quem ama a palavra Levanta a mão pra cima assim Glória Deus está mandando Aleluia, glória Extraordinária No ginásio Receba o poder Receba o som Receba a graça O labacantarabalabacantarabalabai O labacantarabai Levanta a tua mão Vou eu te usar muito ainda na palavra Desça na palavra O glória Aleluia O glória Alabacantarabai Pega a mão desse crente que está do teu lado Levanta ela pra cima Aqui já vou terminar Alabacantarabai 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 Ora por esse crente que está do teu lado Aqui no altar vai orando Vai recebendo o poder de Deus O labacantarabai Não subimos neste altar Para ser melhor que ninguém Não Aqui é Jesus A glória dele O poder é dele O glória Quem está entendendo a palavra Abra a boca Para adorar Adore 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 Receba o som aí no meio Receba o som na nave da igreja Receba o poder aí O labacantarabalabai O glória O glória O glória Já está pegando 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 O labacantarabadai Labacantarabadabai Pasto Adão Não vai parar não Deus ainda tem coisas extraordinárias Para fazer sobre a vida do Senhor O labacantarabadai Não acredita Mas quem te chamou Foi eu Foi eu Foi eu Não temos Não temos Não temos O labacantarabai Quem está entendendo O glória O glória Receba esta palavra Militantes Missionários Vão avante A serviço Do reino O glória O glória O blog A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dinh Comb democr A CIDADE NO BRASIL CAN CIDADE NO BRASIL Mex O